Por acaso alguém já comentou com você algo tipo assim, nossa, você tem tanta sorte, você casou com um marido maravilhoso, como ele tem paciência, não? Ou ao contrário, que isso também pode acontecer, nossa, sua esposa é ótima, ela é prestativa, ela faz tudo. E aí você tem vontade de responder assim, é? Leva ela pra casa. Não é verdade? Bom, gente, isso acontece muito. Não é regra geral, existem, claro, muitas exceções. Eu fiz pesquisas durante mais de um ano, quando eu tinha floricultura ainda, e há muita gente, muitos casais, e eu fiz essa pesquisa, eu não achei uma resposta objetiva pra essa pergunta, em nenhum lugar que eu pesquisei, tá? Conversei com colegas, e acabamos chegando numa conclusão. Mas isso é... vai, eu vou colocar só a minha opinião. Alguns colegas também concordam com isso. O que que acontece normalmente? O homem chega do trabalho, ele entrou, ele quer relaxar. Aí o que que acontece? A mulher vem, amor, a gente precisa ir no mercado. Vem eu, olha, sabe fulano? E aí ela vem, e ele fala assim, não, 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 não quero pensar em nada. O homem literalmente quer ficar na caixinha do nada. Vamos dizer que é o contrário. O homem, a mulher trabalha, tá? Normalmente. E ele chega em casa, ela tá cansada, ela trabalhou o dia inteiro, ou ela ficou em casa cuidando das crianças, cuidando da casa, enfim. E o homem chega e ele fala assim, nossa, eu tô com uma vontade de comer aquele teu macarrão com queijo. Ela fala, ai não, não, pelo amor de Deus. E o homem, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, a mulher, eu não vou pra cozinha. Pede uma pizza, pede alguma comida, eu não vou cozinhar. Ou seja, a visão que as pessoas têm da gente na rua é uma. A visão dos nossos companheiros dentro de casa é outra. Por quê? Nós temos personas, personagens, vamos dizer assim. Não, ninguém tá fingindo, não é fingimento. Tá? Não é máscara. É uma necessidade pra um bom convívio social. Por exemplo, eu não vou... Eu sou terapeuta, sou psicoterapeuta. Eu não vou tratar uma pessoa que vem pra um atendimento com a mesma postura que eu lido com os meus amigos numa festa, numa balada, num barzinho. Assim como eu não vou sair com os meus amigos e ficar analisando ninguém. São outras posturas, tá? Então, pra eu estar trabalhando, eu tenho uma postura. Eu tenho que me concentrar naquilo, fazer aquilo. Pra eu sair pra me divertir, eu tenho uma outra postura. Isso eu tô falando, assim, fora de casa. Dentro de casa, é a hora que você chega, que você tira a sapato, que você fala, eu quero relaxar, não quero pensar em nada, esquece os problemas, amanhã eu penso, eu vou fazer uma lista do que eu tenho que fazer amanhã, e amanhã eu faço. E é dentro de casa que nós somos exatamente nós mesmos. Aquelas figurinhas, aqueles memes que tem, de você chegar e pendurar sua máscara na porta, é mais ou menos isso. Só que é o que eu tô dizendo, não é fingimento. Nós precisamos ter uma postura adequada pra cada situação. Eu não vou, por exemplo, numa reunião com um advogado, e falar, e aí, cara, tudo bem com você? Eu tenho que ter uma postura mais, né, mais clássica, mais ponderada. E eu não vou chegar pra um amigo meu, que eu encontrei pra tomar um barzinho, boa tarde, é um prazer imenso encontrar com você. Não! Então, nós temos, sim, que fazer, ter essas personas pra ter isso. O que que é importante? O diálogo. Dentre os vários casais, as várias pessoas que eu conversei, que reclamaram, ah, não, sim, não, minha mulher fora de casa é um doce, mas vai ver em casa, ou o marido, ou o namorado, ou o noivo, o que a gente tem que entender é que existe a necessidade, sim, destas posturas, tá? Só que existe uma necessidade maior, que é o diálogo. Foram raríssimos as pessoas com quem eu conversei, que eu entrevistei, que disseram, sim, eu tenho um diálogo. Mas é um diálogo o quê? A empatia. A mulher chega em casa, oi, como é que foi seu dia? Muito raro. É muito raro. A gente vê isso em televisão, em filme, tá? Em novela. Ai, hoje eu tô cansada, tá? E o que você quer fazer? Eu tô com fome. Não existe essa empatia de um entender o outro. Aí, de repente, a mulher fala assim, ai, eu tô cansada. O que você tá com vontade de comer? Você tá com fome? Macarrão. Tá? Em vez de eu fazer, tem um lugar assim, assim, vamos pedir lá? Pode ser? Isso é extremamente importante. Quando a gente começa a entender isso e começa a fazer isso, a gente começa a entender que o que as pessoas falam lá fora, dos nossos companheiros, das suas companheiras, é verdade. Existe, sim, essa pessoa que faz tudo existe essa pessoa com paciência? Existe, sim. Existe. Só que ela trabalha o dia inteiro. E na hora que ela quer relaxar, ela não quer pensar em nada. Então, presta atenção. Vou deixar essa pergunta no ar. Como você é no seu relacionamento? Existe diálogo entre você e seu companheiro ou sua companheira? você já pensou em... Não é DR, tá? Não é discutir a relação, não. É o diálogo entendendo e respeitando o outro, respeitando a vontade do outro. E sendo entendida e também sendo respeitada. É isso que faz alguns casais ou algumas pessoas que eu entrevistei, que eu acabei entrevistando, me contarem como eles são felizes no relacionamento. E algo verdadeiro, algo real. Porque eles tinham o diálogo. Então, fica aí essa dica. Até lá, pessoal. E aí